Ei, uma quinta leiteira? Isso é que é falar Espero que não seja daquelas com produtos de dieta Tenho razão Podes crer sim, pois para mim não há mais bela visão Ali estou tão bem Ali é o meu lar No pequeno paraíso de cantar Dúzias de abelhas Zumbindo tranquilas Por todo lado Já cheira tão bem Toda beleza é bem real E a felicidade enche tudo aqui Não vai chorar ninguém Tu já vais ver Não vou esquecer Acordarei e cantarei É tão bom lá viver E agora tu queres Ir lá visitar Pequeno paraíso de encantar Não vens de visitar Tens sempre lugar No pequeno paraíso de encantar Tens sempre lugar No pequeno paraíso de encantar E aí